Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Game Evolve E esse vídeo aqui é um vídeo mais pra gente trocar uma ideia aqui com o futuro do canal aí E no último vídeo aí, acabei postando um vídeo e a galera teve um feedback bem bacana aí A respeito do Gameplay comentado aqui no canal, né? A pessoa abraçou bastante aí, né? E é isso aí, né? A galera acabou curtindo a ideia de Gameplacing com comentários aqui no canal E vamos ver aí, vamos ver se vai dar certo, né? A pretensão aqui desse canal é trazer umas campanhas, né? Tem uns carinha aqui em cima, vamos tentar matar esses caras aqui A pretensão do canal é trazer... Aqui, ó, peraí O maluco aqui tá com sangue nos olhos Eita, fi! Minha arma falha bem na hora, hein? É inacreditável isso aí É, mano, nem me revive, ó Passa aqui na minha frente Mas é má coisa, hein? Vai reviver, é o Billy, vai Billy Revive aí, valeu, Billy Billy é gente boa Então é isso aí, né? A gente... Acabei postando um vídeo, o pessoal acabou meio que gostando da ideia, né? E aí... O que que eu pretendo trazer aqui pra vocês nesse canal? Eu pretendo trazer o modo campanha completo pra vocês aqui, comentado Né? God for... Eu até acho que já fiz o... O God for 4 e o 5, eu também já acabei zerando sem comentários Mas aí tem algumas campanhas aqui pendentes, como The Last of Us Parte 1 e... Entre outras campanhas que a gente pode tá zerando que nem o diabo aqui Eu posso tá... Eu posso tá... É, zerando com vocês aqui... É, comentado Que vai ser bem bacana, né? Mas... É... Interativo, né? E... É isso aí, né? O pessoal acabou curtindo a ideia, né? E... Se vocês aprovam... É o que... É o que vale Vocês que mandam aqui no canal Vocês que... Que... Vocês que comandam aí, né? Vocês comandam e a gente produz E... É isso aí, né? Deixei legal o feedback de vocês no último vídeo aí E vamo que vamo Vamo pra cima aí Tentar bater um K Inscrito nesse canal aqui Vamo tentar monetizar ele o mais rápido possível Pra gente tá crescendo E tá trazendo melhorias aqui no canal Não só de materiais Mas como de conteúdo pra vocês aqui E vamo tentar fazer uma play saudável também, né? Eu pretendo... Tá... Fazendo umas play bem bacana Mola a campanha De uma forma... Com uma imersão boa Tá... Uma das referências que uso aqui no canal É a do... Do Cpl Games Gameplay, né? Se vocês conhecem O... O cara que produz o vídeo lá O canal dele Ele é um canal muito bom E... Durante as cutscene Ele acaba fazer... Abordando um jeito bem bacana Nos vídeos que eu acho bem legal Que ele não... Ele não conversa Toma, João Ai, João Vai ficar passeando aqui de tanque aqui Com minha bazuca Que leva Passou comigo do meu lado de tanque Com uma bazuca, leva Então... É... Ele faz um tipo de vídeo Cpl Games Ele faz um tipo de vídeo Que quando ele tá... Durante a cutscene O cara ele não... Não fica conversando Não fica fazendo piada Então é isso que é... Que é legal do vídeo, né? Então você... Não só no... No... Durante a cutscene Mas durante a gameplay toda Tem cara aí que... O gameplay fica zoando Fica... Rindo Fica... Fazendo umas peças sem graça Não, não Eu não curto fazer isso não Então... Eu pretendo fazer uma gameplay Bem bacana aqui no canal É... Eu quero o pinnose de vocês Aqui embaixo do vídeo Que... Que... Jogo que vocês querem Eu tenho o Telesteal Vuzz Part 1 para 0 ainda É... Tenho... Injustice 2 Tenho MK11 Tem um jogo bem bacana Assassin's Creed É... Acho que é o 3, né? Não, 2... 3 remaster aqui Tem bastante jogo aqui Eu tenho até Umas enquetes ali Feita na... Nava comunidade E vocês... Comentam ali, né? Ou botem ali na enquete Que eu deixei aberto E aí vocês avaliam O que que vocês querem? Entender? Mas vamos que vamos aí Vamos... Tentar... Deixar o canal bem... Bacana aí Pra vocês aí Sem muita... Sem muita palhaçada Sem... Muitas doideiras Mas tem que ter doideira também, né? Mas se eu tiver doideira no canal É um canal... Um canal sério Um canal bom Vamos ser sério Vamos ser sério Aí também não dá, não Tem que ser... Tem que ser brincalhão também Nas horas certas Tem um canal também... Sério aí Vamos ser assim Vamos seguir aqui E tal, tal E também é canal de retardado também, né? Tem que ter uma zoeira Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter... Tem que ter um canal de... De... Interação também Um canal de... De zoeira Que se não tiver isso aí também Aí... Aí também não dá, né? Então vamos pegar o carrinho aqui Que nem agora eu tô fazendo Aqui vamos pegar o carrinho Eita... Bodega Vamos pegar o carrinho aqui Vamos pra... Pra Alpha aqui O que eu tô afim de causar aqui Esse cara aqui tá muito... Tá muito preso ali Os caras não saem dali, pô O time não sai O squad não avança Tem que fazer isso aqui, ó Ó o que tem que fazer Entendeu? Ó, tá vendo? Ó, não tem ninguém lá Enquanto o povo tá ali se matando Eu tô aqui, ó Capturando a bandeira Alpha Mano É assim que se joga isso aqui Tem que... Se movimentar Pô, não... Não age Ó, tem cara aqui já Já não gostou que eu peguei a bandeira Já, ó Cadê? Você tá afim de... Ah, dois também, pô Aí também não dá, né? Ó, o Lulu Ximen... Que o quê? Lulu Ximenita Eu curto o Manita, ele curte o Manita aí Ah lá, ah lá Ah, ah que zerou ela Eu vou voltar aí Eu vou voltar aí Você vai ver como eu vou voltar aí Você vai... Pensar duas vezes antes de... Ter me matado ali, ó Valeu Tá isso aí, pessoal Acho que eu vou encerrando o vídeo por aí Por aqui? Por aí Por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi um vídeo mais de... Diálogos com vocês aqui É isso aí Até a próxima Ninguém me peguei comentando aqui no canal Um forte abraço a todos Valeu Bom descanso a todos Uma boa semana pra nós Tamo junto Valeu e... Falou Mas deixa eu ver quanto que eu fiquei aqui Nossa, um barradã Tem vergonha, né? Tá beleza, pessoal Valeu Fui